Então tá rapaziada, tô aqui pra carregar aqui, me trancaram de novo por causa do crachá, que eu não tenho crachá né E eu queria agradecer aí primeiramente a Deus né, que sem ele nós não temos nada Queria agradecer aí a todos aí que são inscritos no canal aí, que me acompanham, que assistem o vídeo, que comentam, que deixam o like Queria agradecer aí por nós alcançar a meta de 100 mil inscritos aí Tá rapaziada Somente agradecer de coração aí, eu nunca imaginei que eu ia conseguir, tipo, sei lá né Nunca imaginei que eu ia ter a capacidade de fazer isso Pra vocês verem que é só o cara ter dedicação, força de vontade, não desistir Claro, tem momentos ruins, tem fases ruins, mas o cara não pode desanimar Porque olha, eu já passei cada perrengue na minha vida Todo mundo sabe, essa semana mesmo agora que tava sem vídeo aí, eu tava correndo atrás de celular Correndo atrás de chip, porque eu perdi meu chip, perdi número, perdi celular Olha, é cada coisa assim que se o cara não persistir ali, não correr atrás, o cara desiste, para com tudo Porque olha, é foda, é complicado Mas eu queria agradecer de coração aí, a todo mundo aí que é inscrito aí E brigadão mesmo, para quem acompanha, para quem assiste o vídeo aí Queria mandar um salve para todo mundo aí Que às vezes, muitas vezes, muitas vezes a gente chega assim, me conversei, me coisarado Eu não faço vídeo, porque eu sou envergonhado, eu ainda não perdi a vergonha, assim Tipo, eu não sou que nem o cabelo, o cabelo, nossa O cabelo, ele não... ele é bem... como é que é? Ele é bem comunicativo, bem imperativo, ele se... ele se enturma fácil, né Tipo, ele já chega e já faz vídeo, coisarado, e eu não tenho a coragem, não é a coragem Eu não tenho a disposição, não tenho a capacidade que ele tem para fazer os vídeos que ele faz Mas isso aí nós vamos... nós vamos aprendendo Com o tempo aí, nós... quem chegar no cara aí, que quiser mandar salve aí, nós vamos mandando e coisarada Tá galera, é nóis aí, eu só queria agradecer mesmo de coração A gente daqui para frente é só melhorar, né É nóis aí, tô aqui para ver se carrega e para... olha, eu tô agoniado já Meu Deus de sexta-feira em casa Daí sexta-feira eu vim para cá e não carregou Daí agora temos aí, para carregar de novo Daí eu não tenho o crachá Daí sexta-feira eles me deram um crachazinho Até botei de novo, mas não adiantou Ai meu Deus do céu, libera! É nóis, temos junto rapaziada Nossa, tô muito feliz, tá? Temos junto aí, abração, tudo de bom, é nóis Destrói a nossa civilização e talvez a nossa espécie também Ai que legal! Depois de muito tempo, chamaram eu para carregar Chamaram não, né? Consegui marcar a placa, né? Tua louca, homem enrolado para marcar a placa Sexta-feira aqui estava um poeirão, hoje está um banhadão Aqui quando não é poeira é banhado, vai entender, né? Tua louca, mano E aí que deu aqui Nossa, imagina agora descendo esse banhadão aí, ó Não tem como, né, caralho Haja paciência Haja paciência, meu Deus O senhorzinho já carregou ali, sei lá Não Deixa um espacinho de peso para sacar a empilhadeira na frente É, o senhorzinho já carregou aqui E aí, o senhorzinho já carregou ali, né? Dá uma brincadinha ali Voltando a ser criança Haja Por que que tu tá fugindo? Sai! Nossa, seu nóia Voltando a ser criança Aê, se sentindo realizado, beleza Agora eu tô contente Tá contente, velho O cara tá procurando o piso e não acha Tchau Fazendo o carreglo Vamos ver se hoje não quebremos o piso A parte já sai torto daqui, ó Ai, meu mal é o Jubis Jubira Quem tá filmando, Murilo? Porra, né? Os direitos autorais Os Jubis É o carro do peso Tem que amarrar ainda depois Pra nós dar, né? Carro carregado Amarrado Ligar o caminhão pra fazer ar Que o ar, ó, tá zero E vamos lá Essa radinha deu filé Só o ouro Só o Tad Tad, Tad Hoje eu tava vazio pra amarrar Tava não, né? Tô Tô vazio pra amarrar Assim, uma cinta pra garantir Que no último pallet Pula demais E o pallet já tava meio Virado no ganho Aí tava um pallet aqui Ia ficar esse espaço aqui lá atrás E aí eu pedi pro cara tirar o pallet daqui E botar lá atrás Pra ficar mais traseirinho Senão não tem que aguente Ai Tem nem ar Bora dar Ninguém é bobo Parar no Imbituba Pra tomar um banho Bem de boa Comer um negócio Que de noite tem live Estamos online novamente Beleza Estamos acelerando Nesse exato momento Passando Chapivari Assim, esse viaduto aqui O Vini faz umas filmagens Nesse viaduto aqui Que eu vou te contar Diz o Jubeira que ele tá lá Vamos ver Acho que não tá O cara nunca vi onde é que ele tá certinho Tá lá em cima O bicho é atentado Ele tá puxando nele Olha lá Nossa, o vídeo dele aqui fica muito massa É, esse pico ali não tem pra bater Não tem mesmo Jubeirinhas Jubeira que ele está Ah, o maçaca tá bem louco, ah! É um escuridinho, pai. É o canal, né? Curitiba é show, pai! Ó, ai, tô com a azia do cão, azia, queimou, sei lá como é que é que vocês chamam, do que que chamam. Minha garganta tá pegando fogo, meu Deus! Acho que eu tô com gastrite, sem constar. Ai, meu Deus! Na descidinha até que vai! O cara deixa embalar um pouquinho e vai! Agora a filopassa, querida, meu véi! É, meu véi, daí complicou, meu véi! Meu véi, que nem desbocando! É, meu véi! Aí fudeu comigo, meu véi! Cê tá doido, moço! Bah, agora essa carguinha ficou filé de andar, cara! Meu Deus! Mas também só porque foi botado os dois pallets lá pra trás! Se deixa na frente aqueles dois pallets, moço do céu! Uma hora dessa eu tava com o pescoço lá na cintura, de tanto que lá! Mas daí deu boa! Foi botado os dois pallets pra trás, pá! Pum, já era! Já acertei com o ajudante lá, com o chapa pra descarregar o caminhão amanhã! Vão bater uma carguinha, né? Quero lembrar o seu ex-tempo! Sempre que eu trabalhava material com o Santos, carregando piso, cimento, calo, tudo quanto era raio! É, era, mas... É, era, mas... Pra ter uma carguinha, se pá! Cê falou que se a puxada for aberta, não precisa! Agora se for meio longinha, vai querer uma ajudinha! Achei que era o Marcoré aí! Aí vai querer uma ajudinha, porque daí... Eles vão só em dois! São zoiudos, né? Eles querem pegar tudo o dinheiro pra eles! Eles vão só em dois! Vale a pena! Vai lá numa tarde lá! Ganha 250 conto de cada, bem dizer! É bom daí, né? É bom demais, moço! Tô gravando em 4K, ó! No outro celular eu tava gravando em 4K, eu mandava pro Jonathan e a qualidade ficava horrível! Péssima! Agora vamo ver aqui! Nesse aqui! O Meirelles falou que tá com ciúme que eu gravo só a Emily ou o Dariel! Vamo ver se consigo gravar ele! Cheio de eu conseguir, né? Vem cá, pá! Vamo ver, vamo ver! Ele tá perto ali! Ele mandou a localização, ele tava perto! Ele tem uns ledzão no farol, não tem como ver! Bobzão, uns farolzinhos redondinhos, pá! Só do jeito! É tipo de lá, ó! Do jeito! Segurar bem o celular pra não deixar cair! Pesado a 80km por hora! Nossa, mas fica claro, cara! O outro carro tava tudo escuro! O celularzinho é bom! Vamos ver, vamos ver! Vamos ver, vamos ver! Vou pra canhote! Que se foda! Cadê tu, Meirelles? Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Tava dando sinal pro cara errado! Só que não falta dar nessas grades aí de proteção aí! Aí eu não consigo gravar em nada! E é certo que vai dar, né? Agora começou a chover também pra molhar o para-brisa, pra ficar mais ruim, né? No meu Deus! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Será que é enterrada no chão no dianteiro? Tu é doido. Eu acho é massa. Eu acho que ele tá com uma mola quebrada. Ela tá torta. Eu acho que eu cortei a unha demais. Cortei torta ainda. Também nunca veio cortar a unha dirigindo. Ai, só pra mim mesmo. Ela tá com a mola quebrada. Coitado. Não tem coisa pior que andar com uma mola de dianteiro quebrada. Eu sei bem o que que é isso. Não é nada agradável. Ó, tem um rato no meu ouvido, ó. Ah, saiu. Não tem um rato aí. Vou dar um grafite.